Fala moçada, beleza? Seguinte, existem entrevistas e entrevistas. Normalmente você vê muito jogador falando protocolarmente sobre futebol, mas hoje eu acho que a gente vai ter uma conversinha um pouco mais profunda, até porque a gente tem tempo, o cara tá em casa, ele lá na Itália, eu aqui no Brasil. Inclusive eu tô me sentindo aqueles repórteres do Fantástico, que fazem entrevista pro Skype, tipo aí os Scamparini, que inclusive moram em Roma, se eu não me engano. Mas vamos lá, 32 anos, 1,84m, 18 títulos na carreira, base do América Mineiro, passagens por Santos, e muito vitoriosa, diga-se passagem, Porto, Real, Madrid, Manchester City, Juventus, desde 2019. Eu vou conversar com o Danilo, que é uma honra saber que você topou falar com a gente e que tá afim de falar de bola. Eu desconheço hoje um jogador, Danilo, que fale melhor de futebol do que você, então eu espero que a gente consiga falar muito do jogo aqui e de futuro, de presente, e algumas coisas do passado também, beleza? Obrigado e vamos nessa. Valeu, Brunão, obrigado. Eu que agradeço, prazer estar falando com vocês aí. Não falo muitas vezes, mas eu sou bom de papo também, gosto de conversar. É isso, excelente. Eu tenho aqui no meu caderninho vários tópicos pra gente conversar, e eu confesso que eu não sei nem por onde começar, porque tem tanta coisa legal, assim, por exemplo, o futuro na faculdade de psicologia, eu não sei se ainda é um plano, se você vai virar treinador, e isso é uma parada que eu gostaria de saber, mas a gente vai tocar nesse assunto já já, porque eu queria começar por essa capitania da Juventus. É algo histórico, é algo inédito, é algo muito raro no futebol italiano e principalmente na Juve. A gente conversou isso fora do ar, mas eu queria que você explicasse como é que foi o processo. No PSG, por exemplo, teve uma eleição, outros clubes funcionam por uma hierarquia clara, né? Tipo, vai saindo a galera mais antiga, quem tá mais tempo no clube assume. E o Alegre acabou quebrando aí uma tradição e te colocando na capitania. Você ficou surpreso, você já esperava, repercutiu aí na Itália, o pessoal mais coroa de Turim reclamou, falou, mas como assim um estrangeiro vai ser capitão da Juventus? Não, essa é uma história bem interessante, que me enche de orgulho, na verdade. Porque, como você falou, uma equipe muito tradicional como a Juventus, muitas vezes é representada e muito bem representada por italianos históricos também. Então, pra mim, aqui na Juventus sempre foi por tempo de equipe, por essa hierarquia. E o Mister, o Alegre, decidiu desde o ano passado que eu seria o vice-capital, que o Bonucci seria o capitão. E a partir desse ano eu fui nominado o primeiro capitão, mesmo não sendo o mais velho da equipe. Tem um pouco a ver com a minha experiência também em outros campeonatos, em outros países. Tem um pouco a ver com a minha forma de me comunicar com os meus companheiros, com os árbitros, com o externo, com aquilo que é a parte, o próprio mundo e o ventos. E, pra mim, é motivo de muito orgulho, saber que essa decisão do treinador foi uma coisa muito natural, muito bem aceita, principalmente pelos meus companheiros, que eu acho que essa é a coisa principal. Um líder, um capitão, ele é reconhecido pela sua equipe. Não é que um te diz, você é líder e, a partir daí, você se transforma líder. Acho que essa liderança vem reconhecida pelos atletas que estão ao seu lado, para aqueles que correm com você, porque são aqueles que estão ali no dia a dia. Essa é a principal coisa. E, depois, a reação também do mundo externo, porque os italianos é um povo que é bem defensor da própria bandeira, da própria cultura. E, pra mim, é motivo de muito orgulho por onde eu passo muitas vezes, receber abraços e as pessoas me cumprimentando, dizendo muito obrigado por representar tão bem as coisas da Juventus, por defender muito bem a gente. Então, pra mim, é motivo de muito orgulho e uma motivação. Que massa. E, assim, a Itália e Turim, a Juventus, na real, é um clube muito comunitário. Eu acho que, no Brasil, a gente perdeu um pouco essa tradição do clube. Ele é um clube nacional e mundial, mas ele é muito local. Então, tem uma coisa muito irraizada na cidade, nas pessoas, no entorno. Você, no dia a dia, consegue... Eu sei que você respira isso, mas você consegue viver isso? Tipo, você consegue ir numa padaria, você vai no mesmo restaurante, você consome a cidade, porque você recebe esse feedback dos torcedores no dia a dia. E, aqui no Brasil, os jogadores viram meio estrelas e eles se distanciam, às vezes, um pouco da comunidade. Você jogou no Santos, que tem muito isso também, né? O clube é muito ligado, quase umbilicalmente, ali, à cidade. O que mudou no teu dia a dia, assim, a capitania, essa relação com o italiano? Você consegue ser, apesar de capitão da Juventus, um cara comum em Turim, assim, de viver a cidade, respirar a cidade? Porque eu acho que isso facilita a adaptação também, né? Tem muito jogador que vai morar aí e é da casa pro treino, do treino pra casa, e acaba que ele fica saturado daquela vida. Me parece que você tá muito adaptado a essa cultura italiana e de Turim, né? Acho que isso é um das características, né? Que me fizeram até ser bem reconhecido pelo papel que eu executo, né? Me sentir parte do mundo em geral da Juventus, né? Seja o clube em si, seja a marca, seja o clube, né? E tudo aquilo que envolve a vida fora, a cidade, o dia a dia, né? As tradições. Acho que você viver a vida de uma maneira mais, digamos, normal possível é aquilo que te faz mais feliz, né? Digamos, né? Eu sou um cara muito, normalmente, muito tranquilo, assim, e entendo que o futebol que me deu quase tudo na vida, né? A mim, a minha família e muitas pessoas ao meu redor, muitas vezes te leva pra um lado muito superficial e te engana, assim, né? O mundo real, ele é bastante diferente daquilo que acontece no futebol, né? Muitas vezes, os próprios julgamentos, né? A forma como nós mesmos nos vemos. Então, eu procuro levar uma vida, assim, muito mais normal, né? E muito mais, digamos, linear e rotineira, assim, né? Pra eu poder, claro que daqui a pouco, quando eu for parar, eu não tomar uma pancada tão grande com a realidade. Eu acho que isso que me faz ser muito ligado à Juventus e ao país e à cidade, principalmente porque também a Juventus tem uma tradição de ser uma equipe de pessoas trabalhadoras, né? De talvez um pouco menos estrelato, mas que tem muito espírito de sacrifício, muita união, muita resiliência, que não se apega muito àquilo que já fez no passado, que principalmente mantém aquela fome de continuar crescendo e se estruturando e vencendo. Eu acho que isso se espelha muito com aquilo que foi a minha carreira em si ao longo dos anos. Eu acho que são essas características e esses paralelos que fazem com que eu seja muito bem querido aqui em Turim e por toda a torcida da Juventus, porque eles veem em mim uma pessoa que possa representar talvez os valores, que são os valores da equipe e eu fico realmente muito satisfeito. É mais fácil viver isso aí, né? Parece essa vida normal que você fala, apesar de ser uma estrela, de ter um padrão de vida diferente dos torcedores no geral. Eu acho que é mais fácil... Aqui a impressão que dá, às vezes, é que a gente cobra que o jogador seja essa estrela, que tenha uma certa marra de popstar, que ele se porte como um diferente. Só que é como você falou, às vezes você se desconecta do que te levou até ali. Às vezes você se desconecta do Danilo de 12 anos, de 13 anos, que se esquece do porquê que começou a jogar. Tu sente isso ao redor, assim, com os teus companheiros? No mundo do futebol, de uma maneira geral, tem mais gente desconectada do que conectada. Mas a minha impressão é de que é mais fácil encontrar isso aí, e principalmente em clubes como a Juventus, do que aqui no Brasil. Porque, no fundo, parece que a gente quer o popstar, entendeu? O jogador de futebol, hoje em dia, talvez que não seja essa figura, digamos, popstar, como você falou, ele vem de pouco, eu acho. Ele tem pouca visibilidade de mídia, nas suas falas, nas suas atitudes. Eu acho que dá muito mais ibope um cara que foi pra noite numa semana, foi jantar num restaurante ou alguma coisa numa semana que o time dele perdeu, que é uma coisa que um cara pode fazer naturalmente, do que um cara que, não sei, que talvez foi numa comunidade carente de levar alimentos ou que foi tentar fazer esse tipo de beneficência, digamos assim, sabe? Eu acho que vende muito mais aquilo que é o popstar. E a minha luta, né? Meu trabalhinho de passo a passo ao longo desses anos é tentar influenciar as novas gerações, principalmente de atletas e jogadores de futebol. Mas claro que, consequentemente, eu atinjo também outras pessoas e outros nichos. A entender que você pode ser um atleta de alto nível, de alto rendimento, seja em futebol, seja em outro qualquer esporte, e levar uma vida mais próxima do normal, sabe? Eu acho que a gente não precisa manter esse estereótipo, sabe? A minha briga é justamente contra o estereótipo, porque quanto mais você mantém esse estereótipo, mais pressão você traz para si mesmo, sabe? Então, essa é a minha luta, assim, tentar fazer com que as novas gerações de atletas de futebol vejam e falam, cara, eu posso ser um atleta de alto nível, posso jogar nos maiores clubes do mundo, na melhor seleção do mundo, ter uma carreira vitoriosa, ganhar dinheiro, porque não somos hipócritas, vamos ganhar dinheiro, para levar uma vida um pouco mais normal, digamos assim, eu não preciso andar por aí exibindo o carrão, eu não preciso andar por aí cheio de polêmicas, de polêmicas de rede social e tudo isso. É o que eu tento, assim, claro que não existe ninguém perfeito, e a gente vai errando e consertando e aprendendo em cima daquilo, e é isso que eu fui fazendo ao longo da minha carreira, assim, eu me encontro num momento pessoal, assim, de grande crescimento, porque ainda bem que eu enxerguei isso, porque lá no começo eu pensava muito, talvez como a grande maioria, que é um pensamento um pouco mais só no futebol, eu acho que a nossa responsabilidade, depois que a gente conseguiu atingir certo patamar, a nossa responsabilidade é muito maior, sabe? O nosso poder de fala é muito maior, o nosso poder de influência é muito maior, e a gente tem que usar isso de uma maneira que vai deixar algum legado, sabe? Eu acho que é legal você ser aclamado por ser um atleta de futebol bacana, por ser um cara que as pessoas gostam, o clube em si, mas eu acho que o nosso legado tem que ser pensado além disso, sabe? Tem que ser pensado, pô, fora do campo, o que esse cara fez? O que esse cara fala? O que esse cara, principalmente, como esse cara principalmente age, né? Que é a forma como a gente pode influenciar melhor as pessoas. Mas você falou que em algum momento você já pensou meio dentro da caixa, né? E acabou saindo da caixa. Teve um gatilho específico, assim, foi algum episódio pessoal? Foi a passagem em algum clube? Foi a convivência com alguém específico? Qual foi o gatilho que te atentou pra falar, cara, eu preciso aterrissar aqui e entender... Deve ter tido um turn point aí, alguma coisa mudou em algum momento. Você lembra especificamente quando é que o Danilo mudou? Com qual idade, com qual clube, em qual momento? Eu nunca fui um cara, por exemplo, assim, de videogame, dessas coisas. Eu já até tentei em algum momento, mas nunca consegui ser esse cara, computador, tudo isso. E é verdade que nós temos compromissos todos os dias, assim, treinos todos os dias. Às vezes você passa um mês, dois meses sem ter um dia de folga. Assim, é muito cheia a agenda. Mas você tem compromisso todos os dias, mas você tem muitas horas vagas também, entendeu? Então, às vezes, quer dizer, eu treino hoje em dia, que eu treino muito e passo muito tempo no clube, sei lá, das nove às quatro, mas depois das quatro, o resto do dia, eu tenho muito tempo. E antes, então, que eu não ficava tanto tempo assim no clube, sei lá, eu treinava pela manhã, passava toda a tarde, muito tempo ocioso. E eu pensava, e aquilo começou a me incomodar. Eu falava, caraca, esse tempo, preciso usar de alguma maneira que seja produtivo. Porque é um tempo que não vai voltar, entendeu? Então, ali eu já comecei quando eu estava no Real Madrid, principalmente. Ali foi quando eu comecei um pouco a pensar um pouco dessa forma. E calhou um pouco o nascimento do meu primeiro filho. Que foi um pouco a reflexão de o que esse moleque, quando ele olhar para mim, ou quando ele ver a minha história, o que esse moleque vai aprender? O que ele vai falar? Pô, meu pai, ele me ensinou isso, eu aprendi isso, meu pai era assim, era isso. E é esse caminho que eu quero seguir. Então, assim, muito era muito qual o mundo que eu queria que meus filhos vivessem. Meu primeiro filho naquele momento. Então, foi um pouco isso, assim. Um momento de muito tempo ocioso e a paternidade, assim. Foram as coisas que me fizeram desbloquear, talvez, essa chave aí. E começar uma busca por entender melhor as coisas e mudar a ordem ali das coisas que a gente tem e deve valorizar, digamos assim. Beleza. Eu vou voltar já já para o assunto Juventus, para a gente falar das perspectivas. É uma Juve que provavelmente vai brigar para retornar à Liga dos Campeões, que está brigando para ser campeã italiana, voltou a competir em um nível muito alto. Eu vou voltar já para isso. Mas eu queria pegar essa questão do tempo ocioso ou de tempo para olhar para o futuro. Porque você já deu uma entrevista recente falando sobre a intenção de fazer psicologia na faculdade ou de fazer uma faculdade. Não sei se ainda é a ideia da psicologia ou se mudou. Também já chegou a borrifar ali a história de ser treinador. A tua geração, ela é muito especial nesse aspecto, né? Felipe Luiz está aí se tornando. Tiago Silva estudou para ser. O Casemiro, eu acho que tem todo o potencial para ser técnico. Eu acho que é a geração com mais entendimento de jogo que eu vi. Até por uma questão de informação também. A próxima geração também deve ser muito abastecida de informação e tal. E empresário, não sei se você tem a ideia de ter um projeto para ajudar. O futuro do Danilo vai ser psicólogo, vai ser treinador, vai ser ser empresário. Se bem que treinador e psicólogo dá para ser. O Diniz é os dois. Então, de repente, né? Mas o que você pensa nesse tempo ocioso lá, daqui a, sei lá, 5, 6, 10 anos? É, a primeira coisa que o Felipe Luiz e o Tiago Silva, a geração deles é muito mais velha. Isso, tá? Um à frente, vai. É, um à frente, não é uma brincadeira. Não, quem dera, cara, se tivesse essa resposta, assim. Eu gosto muito da psicologia, aqui no meu armário, aqui atrás, o computador aqui está lotado de livros que falam do tema, né? Que trata muito a psicologia, a psicanálise. Eu sou um apaixonado por essa área, porque trata do ser humano, né? Eu acredito que todo mundo, eu sempre uso, todo mundo é grandeza e potencial. Então, cada vez que você escuta a história de vida de cada pessoa, certamente é um grande ensinamento, um momento que você vai falar, caraca, que pessoa incrível, que ser humano forte, né? Então, assim, é uma ideia que permanece, é uma coisa que, provavelmente, depois que eu deixar de jogar, eu pretendo me aprofundar e pretendo estudar mais do que eu estudo hoje. e me informar e, potencialmente, fazer uma faculdade. Não sei se atuarei na área, mas até por crescimento pessoal, assim, digamos. Hoje eu já tenho um projeto que se chama Voz Futura, né? Que é uma plataforma de sustentabilidade emocional, né? A gente vai estar iniciando o site agora a partir do dia 20, temos já podcast. É uma, é basicamente uma, conta histórias, como eu falei, eu adoro histórias, conta histórias de pessoas, digamos, normais, né? E que, quando você vai ouvir a história daquela pessoa, é uma história incrível, é uma história de um super-herói, sabe? Que a gente não vê nos jornais, mas que está ali batalhando a cada dia e que não tem holofote, assim, que não é mostrado, né? Essa é um pouco a temática da Voz Futura, assim. Tem uma equipe com professores, né? E, 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 e psicanalistas e pessoas que trabalham, que trabalham nesse âmbito para tentar oferecer um lugar onde as pessoas vão ali, vão ver histórias inspiradoras, entendeu? Vão ter um suporte, um suporte socioemocional bacana e vão ler e ver coisas boas, assim. Eu acho que a gente está tão intoxicado, assim, né? Uma mídia tão pouco propositiva, e eu não falo só do futebol, eu falo em geral, assim, é uma mídia que valoriza muito as catástrofes, as coisas ruins, assim, digamos. Então, é, esse projeto da Voz Futura, é, a gente vem tentar criar uma mídia propositiva onde as pessoas falam, poxa, ali é um lugar onde eu posso ler coisa bacana, ver história bacana. É, então, a gente, eu já comecei isso, até para quando eu deixar de jogar futebol, eu já ter várias coisas onde, onde eu possa ocupar meu tempo com coisas que eu gosto de fazer, né? É, ser treinador, assim, eu gosto muito do jogo, da parte tática, da parte de estratégia. Então, se eu continuar no futebol, certamente tem que ser no campo, não vai ser de, não vai ser de, 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 de paletó, entendeu? Fora, fazendo, né, o diretor ou alguma coisa, respeito muito, mas não é uma coisa que é para mim. Seria em campo, é, é, fazendo a função de treinador, porque eu gosto muito dessa parte. Entretanto, é uma coisa que se precisa valorizar, é, uma coisa que se precisa prestar bem atenção, porque você volta outra vez a concentrações, viagens, treinamentos, os dias e tudo. Quer dizer, eu, a gente já leva uma carreira, graças a Deus, longa e tendo esse dia a dia, é, que não é, que não é fácil. Claro que existem muitas outras coisas complicadas, mas é um dia a dia que também não é fácil, porque você tem que abdicar de muitas coisas e tal, então, assim, não é uma coisa que eu tenho certeza. Mas é uma coisa que também está, está na alçada, é, mas eu não me coloco pressão ainda para, para definir isso não, entendeu? Eu vou tratar esses, esses últimos, esses últimos três, quatro anos que eu tenho aí para jogar futebol e vou decidindo tranquilamente, mas, entretanto, vou já montando as coisas para eu poder, quando acabar, eu tenho coisas para fazer. Eu gosto muito da comunicação, sabe, da área da comunicação, da área de entrevistas e conversas e tudo isso, então, ó, eu tenho muita coisa que eu quero fazer ainda. Pode vir comentar a Champions aqui com a gente depois, viu? O livro vai ficar, pode ser assim, você gosta de escrever, né? Vai ter um livro, mais de um, é sobre o quê? Vai ser uma autobiografia? Porque você já rabiscou coisa, eu quero saber se vai virar livro isso aí, quando acabar a carreira. Muita gente diz, assim, o pessoal que trabalha comigo na Voz Futura, assim, o pessoal que é próximo a mim sempre fala, eu gosto muito de escrever, assim, escrever textos e reflexões, assim, eu sou um cara muito inquieto mentalmente, assim, sabe? Então, quando eu tenho uma coisa que está me deixando inquieto, assim, eu gosto de botar no papel e colocar em palavras, assim, e tentar me aproximar, talvez, de alguém que esteja com a mesma inquietude, assim, do que eu, assim. Acho que esse é um tesouro que a gente, enquanto ser humano, tem, que é o tesouro da comunicação das palavras. Muitas vezes a gente usa pouco, assim, a gente, em vez de usar isso para nos aproximar dos outros, a gente usa para se distanciar. Eu acho que a gente tem que começar a mudar um pouco esse entendimento. Mas eu sei, quem sabe sai um livro, mas vale a pena. Não, vale a pena. Ó, você falou, tem um termo aí que você usou, e eu acho que tem um livro da Eliane Brum, que é jornalista, só esqueci o nome agora, que ela conta histórias da vida comum, e cada personagem que ela encontra no meio da rua, lá em Belo Horizonte, se eu não me engano, vai virando uma grande história, porque, como você falou, todo mundo tem uma história incrível, né? Ou todo mundo é uma pessoa incrível. Pegando esse gancho, qual foi a pessoa mais incrível no futebol que você conheceu, assim, ou a grande história que você teve contato no futebol? Se pudesse escolher uma ou duas, vai, para ficar mais fácil. Poxa, é difícil dizer assim. A gente tem, eu gosto muito, por exemplo, há pouco tempo aconteceu, eu nem vou falar de grandes histórias, assim, mas há pouco tempo aconteceu uma coisa, a gente tem aqui o exemplo do Gatti, né? Do Federico Gatti, que é um cara que foi escalando, assim, as categorias do futebol, começou no Amador há quatro anos atrás, talvez ele jogava Amador, de repente se viu jogando na Juventus e na seleção italiana, jogando no Champions League, vivendo um mundo completamente diferente daquilo que ele estava habituado há pouco tempo atrás. Teve uma história muito legal que ele estava procurando casa quando ele chegou, estava ainda há três meses, ele não tinha encontrado casa. E eu perguntei, falei, Gatti, você já encontrou casa? Ele falou, não, encontrei uma num lugar que fica próximo do aeroporto, aqui em Torino. E não é um lugar, assim, habitual, né, para os jogadores aqui. A galera mora muito mais no centro, lá para o lado da colina, lugares melhores, assim, com certeza, sabe? E ele, nesse lugar, perto do aeroporto, é um lugar que, assim, como se fosse uma zona um pouco mais rural, assim, digamos. E eu falei, mas, Gatti, mas isso para você... Mas para você ir lá, você gosta do lugar? Você gosta e tal? Ele falou assim, não, Daniel, é o que me convém, ele falou. Porque ele tinha acabado de chegar, não é um contrato estratosférico, sabe? É um cara que está ainda em crescimento. Depois disso, ele já renovou o contrato e todas essas coisas. Mas quando ele me falou aquilo, é o que me convém, eu falei, pô... Às vezes, os ensinamentos vêm de onde menos, talvez, a gente presta atenção. Digamos assim, é um cara, uma mulher que eu tenho um carinho imenso, que a gente tem uma parceria muito grande. E muitas vezes a gente pensa que a gente vai aprender daqueles caras que são extremamente vitoriosos, uma carreira incrível, já tem uma certa experiência. E aí chega um cara que veio do amador, escalou os degraus, assim, trabalhava no supermercado e, de repente, ele me diz, não, lá o lugar para morar é o lugar que me convém. Claro, que me convém por causa da parte financeira, né? Por causa de pensar na estabilidade dele, na tranquilidade. Então, assim, se a gente for reparar, tem ensinamento por toda parte. É difícil essa maturidade. Quando é que você percebeu que a tua vida tinha mudado, assim? Quando é que teve o estalo do, falou... Assim, vou usar um termo que a minha vida estava resolvida. Que é, assim, financeiramente falando, imagino que você já esteja resolvido. Quando é que você teve essa percepção e se não deu uma baratinada, assim? Porque eu imagino que ninguém está pronto para isso, né? Ninguém está pronto para ter a vida resolvida. Eu acho que ninguém está pronto para olhar para frente e falar e agora, qual é o próximo passo? Qual é o meu propósito, né? Estabilizar a minha vida, eu já estabilizei. Estabilizar a da minha família, eu já estabilizei. E agora, o que que resta, né? Quando é que você lembra exatamente quando foi que você se ligou e falou, putz, cara, eu estou resolvido. Minha vida está pronta agora. Daqui para frente é desfrutar. Pois isso também não deve ser fácil, cara. Não imagino como é que deve ser lidar com isso, não. Eu acho que... Muitas vezes... Outro dia eu li no livro da Viola Davis, que é um livro incrível, e alguém perguntou para ela, você tinha noção daquilo que você estava fazendo, né? E quão grandioso era aquilo? Você tinha noção daquilo naquele momento? E ela dizia, não, eu só estava fazendo. É assim, eu na minha carreira, as coisas, principalmente no início, assim, foi tudo muito rápido, assim, né? Digo, quando eu apareci, né? Aquela, você vai... Você plantou a semente lá na categoria de base, vai trabalhando, aquela coisa toda. De repente, comecei no América, no profissional, de repente, no Santos um ano, fui vendido para o Porto, aquela coisa toda, e já daqui a pouco estou no Real Madrid. Então, eu nunca parei muito para pensar por esse... Assim, para falar, minha vida está resolvida, assim, sabe? Eu sempre fui muito ambicioso, assim, sempre tive muita fome. Tanto que eu escolhi sair do Real Madrid, depois eu escolhi sair do Manchester City, porque chegava um momento, eu não me sentia importante, ou eu sentia que eu precisava de algo mais, e eu falava, cara, não posso estar aqui nesse lugar. Porque, por exemplo, no Real Madrid, eu estava a determinado momento, pô, eu poderia ter continuado ali, eu escolhi sair, o maior clube do mundo, digamos assim, estava vencendo o Champions, todas as coisas e tal, mas eu tinha um papel secundário, vamos dizer assim. E eu falava, não, não quero, não quero esse papel, eu quero buscar um papel onde eu seja protagonista. De repente, eu vou para o Master City, que é uma oportunidade incrível de trabalhar com o Guardiola, que era meu sonho, e para mim foi a mudança, assim, da minha forma de pensar futebol, de entender futebol. Eu estava ali, tive o primeiro ano incrível, muito bem, participando muito. Depois eu tive a lesão na Copa do Mundo, voltei, o segundo ano começou a ser mais assim, eu vi que eu comecei a ter esse papel secundário de novo, falei, cara, eu preciso ir buscar outra motivação, não consigo ficar acomodado, eu preciso ir buscar. E aí, vim para Juventus, e a história aconteceu como veio acontecendo. Então, assim, eu nunca pensei muito, ah, minha vida está resolvida, assim, até porque eu já estava lendo os falos que a gente fala muito em independência financeira, né? Claro que é um discurso, é um discurso que não encaixa para muita gente, mas a gente tem que tentar ser independente do financeiro, né? Você tem um salário que te ajuda, você consegue ter suas coisas ali que você quer, né? Consegue comer, consegue ter uma casa e tal, cara, você tem que ser independente do financeiro. O financeiro tem que ser um meio para você atingir coisas que você gosta. Agora, você não pode ficar dependente do financeiro, falar, ah, vou atingir a minha estabilidade, vou juntar tanto e tal. Isso é uma coisa que te deixa preso. Por mais que você pense nisso como uma coisa que você está planejando o futuro, te deixa preso no futuro, e a vida é agora, entendeu? Então, assim, se você tem uma vida, pelo menos um pouco tranquila, seja independente do financeiro. Eu pensei pouco, assim, em relação a isso. Eu estou fazendo, assim, quando eu parar, o dia que eu parar, que eu sentar no meu sítio lá em Bicas, e que eu estiver pensando lá, tranquilo, aí eu vou rever a história e vou ver qual foi a conclusão. Entendi. Excelente. Por que o Guardiola é tão incrível, assim? Eu ia até tocar no outro assunto aqui, mas eu queria pegar dois assuntos. O Guardiola, que você tocou aí, que mudou a tua cabeça, e o Diniz. O que o Diniz tem de incrível? Porque a impressão que dá é que ele é a unanimidade entre quase todos os jogadores, no trato, no que fala, na forma, na intensidade, talvez na forma que pensa o futebol também. E o Guardiola, que não é unanimidade, alguns não se dão com ele, assim, publicamente, né? O Yaya Ture, o Ibra e outros. Mas eu acho que não tem ninguém que negue que ele tem uma visão diferente de futebol. Na prática, assim, pro leigo, pro cara que não entende o dia a dia de treino, o que faz dele diferente dos outros? Por que a tua cabeça explodiu quando trabalhou com o Guardiola, assim? Eu acho que aqueles que estão em desacordo com o Guardiola é sempre uma coisa pessoal, assim, né? De ego, de comportamento e tal. Nunca é uma coisa futebolística. É o que eu vejo, assim. Porque futebolisticamente falando, ele é unânime. Acho que, além da inteligência e da forma como ele pensa futebol, né? Dos espaços, da simplicidade. Muitas vezes parece uma coisa muito engenhosa o futebol, por exemplo, do Manchester City, do próprio Barcelona e tal. Mas não, é de uma simplicidade enorme. Basta você entender tempo, espaço, ocupação de espaço, sabe? Uma coisa que não nos é ensinada, assim, quando a gente está se formando. Porque muitas vezes, principalmente no Brasil, hoje em dia eu não posso falar muito, porque eu não acompanho muito, assim. Mas na minha época, a categoria de base, o mais importante era ver se a gente ia conseguir vencer o campeonato. Não, não era saber se o jogador estava aprendendo a função ou as funções, né? O que que devia fazer em tal situação. É muito mais, muito robotizado, né? E o Guardiola, ele te faz pensar o futebol dessa maneira, né? Como eu disse. Então, assim, a primeira coisa que ele faz é quase que doutrinar os jogadores, fazer com que todos os jogadores, ou 95% dos jogadores do elenco, pensem igual. Essa é a grande dificuldade de um treinador, eu acho. Porque eu acho que o futebol aceita tudo, assim, todas as ideias. Mas se fazer com que a grande maioria do elenco entenda e aceite aquela ideia, é a grande dificuldade. Porque, assim, por mais que uma ideia, se ela não for boa, ou não for excelente, e todo mundo fizer a mesma coisa, com o mesmo propósito, ela tem grande chance de dar certo, entendeu? Agora você imagina uma ideia que é muito boa, uma ideia que é muito bacana, e, ainda assim, todo mundo acreditando naquilo, sabe, com veemência. Aquilo tem muita chance de ser das melhores coisas. Então, assim, o Guardiola, além de ser muito... um cara muito estudioso, como eu falei nessa questão de detalhista, de tempo, espaço, ocupação de espaço, o tempo dos passos, os apoios, os domínios com os pés certos, enfim, as movimentações, tanto para atacar quanto para pressionar, ele faz com que todo mundo acredite naquilo, sabe? Demonstra com coisas concretas, com fatos, com resultados, com imagens, que aquilo funciona. E aquilo é a maior dificuldade, eu acho, que um treinador tem, porque tem pouco tempo, né? Um treinador, normalmente, tem pouco tempo, né? No Brasil, nem se fale. No futebol europeu, muita gente acha que é pouco tempo, né? Pensa em um ano, dois, às vezes, falar dois anos é pouco tempo, você imagina no Brasil, então. Então, acho que essa é a melhor característica, digamos assim, do Pepe como treinador. Eu, para mim, cada reunião que ele fazia, assim, lá na sala de cinema, lá do Master City, para mim era um... O Fernandinho até falou outro dia, é uma expressão que a gente usava muito, era uma aula de universidade, assim, do futebol, sabe? Era uma coisa que me engrandeceu muito, assim. Incrível. A gente acabou, só para se completar, a questão do Diniz. Eu não lembro se foi você, alguém na entrevista da seleção, eu tenho quase certeza que foi você, talvez, que falou uma frase que me marcou muito, assim, a chance de dar errado com o Diniz, ela é muito baixa, ela é pequena. Você lembra se foi você que falou? Acho que foi. Tipo assim, se todo mundo entender, com o tempo, a chance de dar errado, ela é baixa. Eu não estou na escola de que acha que deu errado, tá? Eu acho que faltou tempo e tem questões políticas envolvidas aí que acabou gerando a saída dele. Mas por que o Diniz tem esse apreço, assim, dos jogadores? O que faz do Diniz diferente? Eu não estou comparando como se ele fosse o nosso guardiola, mas eu acho que ele é uma coisa autoral que a gente tem pouco aqui no Brasil. E ele tem assinatura, eu acho que caras assim a gente deveria conversar mais sobre. E aí eu queria ouvir de um jogador, e eu já ouvi de alguns, o que faz dele um cara diferente? Porque aí me parece muito mais o trato pessoal do que necessariamente uma parte tática e de posicionamento e tal. Claro, com certeza, é isso que eu iria falar. Humanamente, ele é diferente, assim, entendeu? Um cara que tenta entender singularmente a opinião, o sentimento, o feeling de cada um para depois juntar isso e fazer o ponto forte, né? Ele é um cara que tenta fazer com que o jogador volte, como você falou no começo do nosso bate-papo, com que o jogador volte a ter aquela sensação que ele tinha quando criança, que é quando ele jogava bola no campinho da rua, com os amigos, na escola. Ter aquela sensação de, beleza, eu jogo num clube profissional grande, com pressão, com torcida, com grana envolvida, com tudo, mas, cara, eu jogo futebol para ter boa sensação, para me divertir, entre aspas, sabe? Com responsabilidade, mas para ter uma boa sensação. Ninguém joga futebol para andar pressionado, para ter medo, para estar com as pernas amarradas, porque a parte nervosa não funciona bem. Então, acho que essa é a principal característica do Diniz. Depois, em campo, como eu te falei, o futebol aceita tudo, desde que todo mundo compre a ideia, né? Na sessão brasileira, ele não teve tempo, não teve ambiente, não teve nada para poder fazer com que as coisas funcionassem, porque realmente estava uma bagunça incrível. Ninguém sabia de nada, ninguém sabia o que ia acontecer. Imagina para o treinador não saber se ele vai continuar amanhã ou depois, não saber se vai contar com o apoio de A ou de B, uma confusão danada. E era impossível que ele fizesse com que o trabalho dele funcionasse. Você vê no clube, já demora muito tempo para ele poder conseguir isso. Imagina a seleção encontrando a cada dois, três meses, tendo dez dias para trabalhar. Impossível. Cara, aqui o Diniz até gerou um debate na época, e aqui no Brasil a gente tem tido uma... Assim, é um debate que não vai para lugar nenhum, porque com muitos estrangeiros aqui, tem se falado muito do jogo de posição como se fosse uma coisa que engessasse o jogador. Ah, mas isso atrapalha o estilo brasileiro. Ah, porque o jogador deixa de ser inventivo. E o Guardiola, que é o maior vencedor da sua época, é um cara que aplica o jogo de posição. O Diniz veio com a história do jogo aposicional, de liberdade e tal, e aí começou a falar, tá vendo? O pessoal aqui no Brasil, tá vendo? O caminho é esse. Você não pode engessar ninguém, tem que deixar os jogadores livres. Aí eu queria que você usasse o seu lugar de fala para explicar, pelo amor de Deus, para as pessoas que o jogo de posição engessa, não engessa. Ele é o culpado pela seleção não ganhar mais, ele é o culpado por tirar a nossa criatividade. Para deixar claro, eu não acredito em nada disso, tá? Eu só queria ele escutar e que você falasse para as pessoas, porque a gente aqui discutindo isso, ninguém fala... O pessoal olha para mim e fala, tu nunca chutou uma bola, então tu não pode estar falando isso. Então eu vou passar para quem já chutou uma bola, e aí você explica se o jogo de posição é realmente engessa, se é ruim, se esse é o problema do futebol brasileiro, porque aqui a gente discute isso. A impressão que dá é que o jogo de posição é o culpado por tudo. É, o jogo... O jogo de posição, né? O jogo mais posicional, digamos assim, ele te facilita muito duas coisas, né? Ele facilita, primeiro, a bola chegar lá na frente para os jogadores que realmente têm a habilidade, o poder de fazer a diferença nos espaços curtos, né? O Aguilar sempre falou que, assim, a gente não é muito superior a ninguém, ele sempre usou essa frase. A gente só toca melhor a bola e se posiciona melhor, é o que ele dizia. E fazer a bola... E isso faria, por exemplo, em termos da seleção brasileira, fazer com que a bola chegue de uma maneira mais limpa, melhor para o Neymar, para o Vinícius Júnior, para o Rodrigo, para o Rafinha, para o Anthony, para o Gabriel Jesus, que é a galera que tem, para o Paquetá, que é a galera que tem ginga. Não é que eu, ou o Casimir, ou o Thiago Silva, ou quem é que esteja ali naquele momento, é que tem esse poder, entendeu? Nós temos que nos mover bem, estar bem posicionados e fazer com que a bola chegue limpa ou na melhor condição para essa galera. Lá na frente, é o que o Guardiola falou, eu consigo ajudar vocês, ele sempre falou, eu consigo ajudar vocês até aqui, nos últimos, chegar a bola, chegar bem aqui nos últimos 30 metros que seja. Daqui para lá, eu não posso fazer mais nada. Aí a qualidade de vocês, aí a invenção de vocês, é aquilo que vocês têm de molejo, de ginga. Então, assim, eu não vejo o futebol posicional como esse grande vilão, até porque, pensando num segundo momento, que é quando esses caras vão perder a bola, que vai acontecer, é muito mais fácil defender do que atacar. Nós, ali de trás, que não temos esse, digamos, esse talento, esse molejo, nós estamos preparados para, opa, pegar a bola de novo e daqui a pouco, então, entregar para os caras de novo, assim, entendeu? Então, o Guardiola e o Tite não proíbem ninguém de driblar, né? Ele não chega, não é proibido driblar, né? Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário, né? A gente, as coisas são feitas justamente para potencializar e para potencializar os jogadores que têm essa capacidade, entendeu? Acho que o futebol, ele, nesse momento, é muito mais um entender a função de cada um dentro de campo, entendeu? Não é que vai botar aí ou para fazer o lateral que corre toda hora na linha e vai, não vai existir, tem que botar o Ian, tem que botar o Anderson, tem que botar, sabe? É assim que funciona, entendeu? Você entender características e potencializar as características de cada um, entendeu? Perfeito. Voltando a falar da Juve agora, que acho que na próxima temporada você estará de volta à Liga dos Campeões e tal, como é que está essa perspectiva, assim? Você acha que a Liga Italiana voltou à sua melhor forma e acho que desde que você está aí, talvez o campeonato passado e esse sejam os de melhor nível, assim, de lá para cá apareceu a Atalanta, que eu acho que depois diminuiu um pouco, teve a versão do Napoli da temporada passada que foi maravilhosa, os retornos de Milan e Inter num nível muito alto e da Juventus a mesma coisa. A sensação tua é de que desde 2019 agora é o melhor momento do Campeonato Italiano, de lá para cá, pô, você teve finalista de Champions, a Itália campeã da Euro, apesar de ter ficado fora da Copa, assim, de uma maneira... Eu fiz aquele jogo contra a Macedônia do Norte, é uma loucura, 30 finalizações contra uma, mas você acha que a Itália voltou para os trilhos e essa Juventus, se estivesse nessa Champions, estaria brigando pelo quê, assim, para as oitavas, para as quartas, daria para sonhar com a final? É difícil falar, né? Falando do futebol italiano em geral, eu acho que é um futebol que está passando por uma reformulação que vem acontecendo nos últimos anos e está entendendo o poder e a força de valorizar os jovens, de poder valorizar aquilo que é produzido em casa, assim, digamos, e não só isso, assim, de dar as oportunidades mais cedo, assim, né? A Itália sempre foi muito vista como um país que os jogadores apareciam muito tarde, assim, e hoje em dia, talvez pela necessidade, estão botando a molecada ali já no ringue mais cedo e isso tem feito com que eles demonstrem que tem potencial e capacidade para poder fazer isso, né? Isso acontece muito no Brasil, em outros países, que bota a molecada, 17, 18, opa, tem potencial, vamos embora, entendeu? Às vezes até queimando a etapa, mas não dá para fazer tudo certo. Então, aqui na Itália, eu acho que eles estão entendendo essa necessidade e isso tem surtido bons efeitos, tem aparecido jovens com bom potencial e que podem, num curto espaço de tempo, dar uma boa perspectiva para o futebol italiano geral. Falando da Juve, segue na mesma linha, acho que tem apostado em jovens, tem apostado numa sustentabilidade financeira que é também muito importante para o clube, não só fazer uma coisa, pensar numa temporada e depois esquecer que tem o futuro, pensar numa sustentabilidade, essa tem sido a marca da Juventus principalmente esse ano, nesse recomeço e difícil falar o que a gente brigaria assim na Champions. Acho que o nosso objetivo esse ano é o recomeço, o John Elkan usou essa expressão ano zero na Juventus, que é o ano do recomeço, o ano de colocar as coisas, de fazer as coisas acalmarem, voltar a Juventus para a Champions League, voltar a ter um respeito geral, voltar a estar brigando pelo título italiano até o final do campeonato, depois se vai vencer ou não, isso é uma outra história, estar competindo na Copa Itália de uma maneira que a gente já está na semifinal, esse tem sido o nosso reinício, tem tido muito trabalho, muita dedicação, não é fácil recomeçar dessa maneira, mas as coisas têm funcionado, tem muito trabalho pela frente, mas as coisas têm funcionado. Legal, e falando de seleção brasileira, tem a mudança agora com o Dorival e tal, imagino que você se veja na próxima Copa e que você se veja na seleção, mas você se vê, e eu estou partindo do princípio que você vai ser chamado e tal, entendo que o discurso é vamos ver e tal, mas eu estou projetando o Danilo lá. Na Copa, você se vê como zagueiro, como lateral, para você tanto faz, onde é que você se sente hoje mais confortável, você vê uma crise na lateral, não só no Brasil, num geral, no futebol, você acha que existe uma crise na posição, existe uma lacuna na formação, você vê defeitos na formação dos laterais por onde você passou, porque a impressão que dá pelo modelo que o futebol está indo, é uma posição que está sendo sacrificada, eu não sei se você enxerga da mesma forma, porque ou tem os pontas, ou tem os alas, o lateral bate e volta, o Walker da vida, o Cafu, você, é muito difícil manter o nível por muito tempo, como é que você se vê lá na Copa e como é que você vê a tua posição hoje no jogo? é, eu acho que eu estou sempre aberto a estar na seleção brasileira, enquanto eu tiver, eu entender que eu tenho uma capacidade física e mental de poder contribuir, eu estou sempre aberto e disponível, acho que eu hoje, eu hoje prefiro, prefiro jogar como, prefiro jogar como zagueiro, porque é uma posição que me permite construir muito, eu sempre gostei, depois de trabalhar, depois do Master City e toda essa história, eu sempre gostei muito de, sabe, de construir, fazer a construção e sair sob pressão e tal, todas essas coisas eu acho muito legal, assim, e dali é onde eu consigo ajudar muito a equipe, coordenar os movimentos, ajudar muito a equipe. Ver o jogo de frente, né? Exato, ajudar a equipe nesse processo de, nesse jogo que a gente não vê, porque a gente vê onde a bola está, onde as coisas, mas o que está acontecendo fora daquele foco ali é muito importante também para quando você perder a bola ter que recuperar de novo, né? Eu prefiro talvez jogar como zagueiro, mas é, eu posso jogar como lateral tranquilamente desde que seja uma, uma coisa que se adapte às minhas, às minhas características. É impossível que eu faça, é impossível que eu faça uma função onde eu tenha que fazer toda, todo lado do campo atacar, voltar, atacar, voltar, é impossível, porque eu fico muito pouco lúcido, assim, sabe? E eu acho realmente que isso está acabando, assim, porque as pessoas estão entendendo que se você limitar um pouco mais o raio de ação do atleta, você deixa ele sempre mais lúcido, assim, como você falou, entendeu? Eu acho que a gente tem jogadores crescendo, o Ian Couto está fazendo uma temporada incrível com o Girona, o Wanderson também é um moleque no Monaco que trabalha muito bem, enfim, o Emerson, tem gente que pode ser capaz de ocupar a lateral da seleção brasileira, claro que eu entendo que a pressão é gigantesca, nós temos comparações incomparáveis na lateral direita e aí que é o grande problema, mas não só na lateral direita, na lateral esquerda, nos outros, nas agas, seja onde for, vai ser sempre assim, entendeu? Não é que a gente vai mudar o pensamento das pessoas que viram um Brasil campeão do mundo várias vezes, tendo jogadores nas listas de melhores do mundo o tempo inteiro, isso é uma coisa que está lá, está concreto e não tem como mudar, entendeu? Mas eu sim, estou disponível, acho que eu posso jogar como zagueiro, posso jogar como lateral, prefiro jogar como zagueiro, é onde eu tenho jogando sempre, a maioria das vezes na esquerda, mas não acho que seja uma crise, não, acho que seja a evolução do futebol, acho que as coisas estão mudando, como você falou, a forma de executar as posições, você vê o Alexander Arnold do Liverpool virou um meio-campista, tem o João Cancelo do Barcelona que não é um lateral que faz todo o campo, ou ele ataca muito bem ou ele fica, sabe? Não tem como você atacar e defender muito bem, é impossível, o campo é muito grande, os momentos do jogo são muito diferentes, o Kimmich foi para o meio-campo, o Lant, tinha horas que virava só meio-campista, difícil manter, eu não imagino mais hoje um Roberto Carlos ou um Cafu, e eu não estou dizendo que isso é melhor ou pior, eu só acho hoje impossível, porque ou o cara ataca bem ou ele defende bem, os dois, o Arnold está aí, é cornetado toda hora porque dá a impressão que não sabe marcar, o Marcelo sofreu isso para caramba, e olha que eles sabiam marcar, mas a galera quer o impossível, eu acho, às vezes. É porque são distâncias, quando você tem as distâncias muito grandes, o jogo é muito dinâmico, então assim, é impossível você ocupar dois lugares ao mesmo tempo, você está na frente e você volta para defender, enfim, é a dinâmica do jogo, é a evolução do futebol, isso é uma coisa que é mais difícil de fazer com que quem está fora do futebol entenda, é mais fácil para que nós que estamos dentro do futebol possamos entender assim e passando essa ideia pouco a pouco, mas sem querer forçar nada, pouco a pouco, com conversas, mostrando, com imagens, com fatos e indo demonstrando que está mudando, é só assim, entendeu? Entendi. E como é que você se sente ouvindo, eu escuto isso desde quando eu sou moleque com todas as gerações, tá? Ah, porque o jogador não liga para estar na seleção, como é que isso bate no ouvido de vocês? Porque, assim, me soa como uma piada, mas a galera acredita nisso, toda vez que a gente não ganha é porque os caras não têm compromisso, eles não estão nem aí, ah, porque eles vão porque são obrigados e aí é sempre a mesma coisa, Antes da Copa de 94 era isso, antes de 2002 e até ganhar vai ser assim, a gente está, eu vi o Brasil ficar 24 anos sem ganhar a Copa e agora o meu filho vive a mesma coisa, né? São 24 anos sem ganhar a Copa. Então a crise, ela vai acontecer e vão ter injustiças, mas isso pega vocês, isso incomoda, você acha que faz parte, como é que isso bate no teu ouvido, essa frase? Eu tenho falado algumas vezes, é uma frase que não é verdade em nenhum momento, de nenhuma maneira, assim, porque é aquele negócio, quando o brasileiro, cara, você nasce, o que você quer jogar? Você é brasileiro, não tem como, você quer vestir a camisa amarela, você quer estar representando o país do futebol, é impossível dizer ao contrário, mas eu acho que a gente, eu principalmente, muitas vezes sou crítico à imprensa esportiva, aos repórteres, aos comentaristas e tudo, mas crítico de uma forma construtiva, na maneira como eles falam do jogo, quando expressam opiniões pessoais, ao invés de analisar o jogo, as fases do jogo, a forma concreta do futebol, digamos assim, mas eu acho que nesse, nesse tempo aí, nesse período de tempo que você falou, e digamos, eu digo, sei lá, talvez nos últimos 10 anos para cá principalmente, faltou um pouco de nós, quando eu digo nós, assim, todos estiveram sempre envolvidos, principalmente no ambiente da seleção brasileira, jogadores, dirigentes, assessores e todo esse tipo de coisa, faltou um pouco esse trabalho de se fazer ver, se deixar ver, sabe, criou uma distância muito grande daquilo que é o jogador da seleção brasileira, um pouco pela grande maioria atuar na Europa, sair muito cedo e tal, entendo isso perfeitamente, mas acho que faltou, quando nós estivermos disponíveis para a seleção brasileira, faltou um pouco esse, esse mostrar, mostrar o dia a dia do jogador, mostrar um pouco aquilo que é o jogador e fazer com que as pessoas entendam, falam, pô, aquele ali é um, é um atleta hoje da seleção brasileira, renomado, joga no Clube X da Europa e tal, mas dentro dele ali também ainda está, tem os mesmos sonhos de quando ele era moleque e aos sonhos que talvez eu, enquanto uma pessoa normal, que eu não sou atleta de futebol, eu já tive. Humanizar, é o que você acha? Humanizar um pouco. Eu acho que faltou um pouco isso, assim, eu acho que é uma, é uma coisa assim, que cada um precisa fazer um pouquinho, eu acho que da parte nossa, digamos, nossa, quando eu digo, como eu falei, eu, todos os envolvidos, fazer com que as partes fossem um pouco mais, como eu disse, mais próximas, assim, entendeu? Eu acho que pode ser, é uma boa análise, porque acaba que seja uma análise crítica dos dois lados um pouco. Como é que a seleção é vista hoje aí, você acha, na Europa, a gente desceu de prateleira, não na grife, tá? Eu digo no nível de enfrentamento mesmo, porque eu acho que o futebol de seleção nunca foi tão difícil. Todo mundo hoje sabe jogar, todo mundo tem informação, e quanto mais informação, mais o sarrafo sobe. Como é que hoje os companheiros de clubes, adversários, olham para a seleção, assim? Não, com muito respeito, muito respeito, até um certo temor ainda, assim, digamos, porque, é aquilo que, como a gente diz, né, que estão dentro do futebol e entendem o que é o potencial de cada jogador. Quando você olha para a seleção brasileira, em cada posição, você vê jogadores de um potencial enorme, vários jogadores em cada posição, assim, entendeu? Claro que hoje em dia a gente não tem, a gente não tem como, como tínhamos há algum tempo, jogadores, né, da bola de ouro e tal, talvez o único que a gente, que tem a condição de, de lutar e fazer a Unemar, porque ele é diferente de todo mundo, o restante são jogadores de altíssimo nível, sempre, só que muitos, entendeu? Que é diferente de, de outras seleções que tem um aqui, um ali, outro aqui, outro aqui, o Brasil em todas as posições, é muito respeitado, porque em todas as posições tem muitos jogadores de, de, de um nível alto e de enorme potencial, entendeu? Então, ainda é muito respeitado, muito respeitado. Você tocou no nome do Neymar, assim, que está passando pela recuperação, eu lembro de, quando teve o título do, do Messi, acendeu uma chama, acho que em todo o mundo, de, putz, é uma história que ainda pode ser contada, né? Nada, nada tem um fim até que acabe, e está aí o Messi, campeão do mundo e tal. Você acha que ainda, eu não falo só pelo Neymar, não, eu falo pela geração de vocês como um todo, assim, né? Ainda dá para vocês, vocês sentem que, que isso é, é muito possível, e a Copa de 2022 ainda dói, porque parecia muito pronto para ser campeão, assim, até, talvez até mais do que 18. E, enfim, o futebol é isso, mata-mata é isso, não tem o que fazer. Ainda dói, vocês lembram de vez em quando, tem, tem um dia que vem o lance na, na, na mente, vem a, fica aí se, você viu aquele jogo de novo, você já chegou a ver, porque tem gente que não gosta, né? Nunca mais viu um jogo traumático. Vocês vêm, vocês conversam sobre? Eu já revi o lance do gol, assim, do gol de empate, eu já revi algumas vezes, falo muito com o Thiago, assim, a gente é muito próximo, manter um contato muito próximo, assim, até por falar também de futebol puro, digamos assim, e, e sim, é um lance que é difícil de ver, assim, porque era um lance evitável, olhando agora de fora, entendeu? Mas o futebol é ali, aquele momento, e foi o que aconteceu, talvez o chute do cara se não desviasse, podia desviar, e na mão do Alisson ser bloqueado, podia acontecer 50 mil coisas, e, é, é o futebol. Eu acho que, nós tínhamos tanta convicção, digamos assim, que, que as coisas aconteceriam pelo bom caminho, que, que foi um choque, um golpe muito grande. Talvez, talvez ter, ter um pouco mais de insegurança, teria servido para a gente como um antítodo. Não sei, estou falando agora, com a cabeça tranquila. Talvez ter um pouco mais de insegurança, um pouco mais de medo, é, de não dar certo, porque a gente tinha tanta convicção, tanta certeza, que, que as coisas não aconteceram. É, se tratando de, daquilo que pode ser ainda no futuro, eu, eu já, quanto mais jovem, eu sempre pensei muito, assim, na próxima, no próximo objetivo, né? E agora, então, nesse momento, eu penso ainda mais, assim, é, eu vou, vou aceitando aquilo que tem sido, tem sido a minha carreira, a minha trajetória, falando por mim, assim, e, entendendo, falando, cara, se acabar aqui agora, o que que eu deixei, né, de, de, de bacana, o que que eu pude construir, para que as pessoas vejam? Claro que, para mim, poxa, imagina, chegar em 2026, vencer a Copa do Mundo, eu parava ali, eu ia aposentar ali e ir embora, entendeu? Mas, mas, ainda tem muito caminho ainda pela frente, tem um novo, um novo, um novo, um novo ciclo iniciando agora, com um novo treinador, com novos dirigentes, novas pessoas à frente, e eu tenho que pensar em estar, em estar bem agora, principalmente para representar a Juventus, e estar disponível para os, para os próximos compromissos, assim, mas eu acho que, tem muito potencial, assim, tem muito potencial, já, assim, de momento, e tem muito potencial ainda por vir, que pode fazer com que a seleção volte, volte a vencer a Copa. Boa, a gente vai, vou, a gente já vai encerrar aqui, eu tenho duas outras questões para a gente fazer, que eu até tinha conversado com o Tico Fora do Ar, para a gente fazer o teu time ideal da tua vida, e eu até te dei tempo para pensar, que eu sei que é difícil, e só vale 11, tá, se quiser se incluir no time, vale, e os cinco caras, assim, mais diferentes com quem você jogou, mais impactantes, não precisa ser os melhores, foi um cara que te impactou pela liderança, pela obsessão, pela, sei lá, pelo talento, mas eu queria voltar, assim, só tocar no ponto do, que você falou do Neymar, assim, porque eu não conheço ninguém que fale mal dele, enquanto companheiro, todo mundo que jogou é uma unanimidade, e uma coisa que me chamou muita atenção na Copa foi, estava todo mundo doído ali, muito doído, mas a impressão que dava foi para o Thiago, ele ao invés de falar da dor dele, ele falou de lamentar pelo Neymar não ter ganho a Copa, era como se no fundo, tipo, em parte jogassem por ele, tem um pouco disso, explica um pouco dessa relação, porque a impressão que dá, às vezes é que, ah, o cara não é líder, porque ele é garoto, porque ele brinca, mas me chamou muita atenção o Thiago, o capitão do time, destruído, preocupado, porque o Neymar não tinha ganho a Copa, mas ele também não ganhou, entendeu? E ele preferiu falar do cara e não dele. É, isso era, a gente é um grupo, assim, uma equipe muito, muito coesa, assim, digamos, foi uma coisa que foi construída ao longo dos anos, ao longo dos sete anos, trabalho com o Tite, e que chegou muito madura, naquele momento de Copa do Mundo ali. mas é claro que o futebol sempre tem essa, sempre tem essa, essa coisa de comparação, né, principalmente, de olhar para o lado e achar que tem um jogador melhor aqui, que aquele ali tem que vencer, que esse não tem, e o Neymar sempre foi esse cara na seleção brasileira, né, muito mais responsabilizado do que os outros, quer dizer, se a seleção brasileira ganha, foi todo mundo, se a seleção brasileira perde, foi o Neymar, que não jogou nada, né, sempre foi muito mais assim, claro que é o Danilo, o Thiago, o Casimiro, o Marquinhos também, mas o Neymar, 100 mil vezes mais, entendeu, então assim, normalmente no dia a dia a gente sente junto com ele, a pressão que vem em cima dele, assim, aqui não estou aqui para julgar, se é justa ou não, se o comportamento dele é justo ou não, mas é a pressão que é, não tem o que falar, então assim, a gente sempre tentou dividir, seja as alegrias, seja as tristezas, porque era um grupo de verdade, assim, é um grupo que foi construído, é um grupo que foi construído pela verdade, pela coesão, assim, pelo olho no olho, como o Tite gostava muito de falar, assim, e essa declaração, essa fala do Thiago não me surpreende nada, porque era como a gente, era como a gente lidava, nas dificuldades a gente se apoiava, e se segurava, e nas alegrias também dividia, porque sabia que era um trabalho conjunto. Beleza, e Danilo, você se sente subestimado aqui no Brasil, assim, você acha que a sua carreira aqui, ela é vista menor do que deveria, ou que você é visto como um jogador menor do que deveria, ou você não pensa sobre isso? É, como eu te falei, ainda lá no começo, eu vou saber, eu vou fazer esse balanço só quando eu tiver lembicas, mesmo pescando, e com as chuteiras penduradas, assim, na minha carreira, assim, se você for ver, ao longo da minha trajetória, nos cultos que eu passei, assim, eu sempre tive um momento, onde eu tive que ser resiliente, e acreditar em mim, e não naquilo que vinha de fora, né, claro que como atleta, como jogador, principalmente, que lida com a paixão de milhões e milhões de pessoas, é muito mais legal, quando você tem as pessoas te apoiando, e batendo palmas, e gostando de você, e tal, mas não é sempre assim, é a realidade, você gosta mais de um, menos de outro, e é assim que funciona, e eu na minha carreira, eu tive que decidir várias vezes, ou eu me concentro naquilo que sou eu, naquilo que eu sei que eu posso fazer, naquilo que eu sei que é o meu papel, naquilo que eu sei que eu faço, ou eu me concentro nos julgamentos, que os julgamentos, eles estão repletos de coisas pessoais, um julgamento, ele vai estar repleto de coisas pessoais, de preferência pessoal, de, enfim, de várias coisas, e eu sempre me concentrei naquilo que eu poderia fazer, então assim, eu ainda não sei se eu sou subestimado ou não, nem eu sei qual que é o tamanho da minha carreira, digamos assim, quando eu parar, eu vou analisar, vou ver com calma, mas estou muito satisfeito com aquilo que tem sido a minha trajetória até aqui, estou feliz, realizado principalmente, sabe, com muita tranquilidade, sabendo que eu ainda posso melhorar, que eu ainda posso evoluir, e é assim que eu caminho. E antes de ir pescar, você pretende voltar para o Brasil para jogar, ou vai direto para Juventus, para o sítio, e se voltar, é aonde, assim, o mundo ideal, pode ser que mude, mas você tinha vontade de voltar para o Santos, voltar para o América, jogar em outro lugar, ou não jogar mais no Brasil, porque também tem gente que o William voltou para cá e se arrependeu, por exemplo, acontece, qual é o pensamento do, se é que tem esse pensamento hoje? Não, nesse momento, nesse momento, eu não penso muito em retornar ao Brasil, Brunão, por vários motivos, assim, pessoais e profissionais, mas a gente nunca pode fechar a porta, eu não sei, a gente é mutável, eu prefiro ser esse cara que amanhã eu posso mudar de ideia e voltar, e está tudo bem, a gente pode mudar de ideia, não tem nenhum problema, mas nesse momento, meu pensamento não é voltar assim, eu sempre falei muito, o América Mineira é meu primeiro clube, acho bacana, o Moisés voltou agora, achei super legal assim, que o cara fecha o ciclo, começou ali, passou por vários clubes do futebol mundial, e retornou no América, eu achei super maneiro, foi super nostálgico ver ele, treinando lá no Lana Drummond, vestindo a camisa do América, eu fiquei acompanhando, mas esse momento não é uma coisa que eu penso não, quem sabe, daqui a pouco, não sei, daqui a seis mil eu posso mandar de vez. Então, o pensamento hoje, então, seria parar aí, na Europa? Sim, sim, esse é meu primeiro pensamento, esse é meu primeiro pensamento. Beleza, então é isso, Danilão, cara, primeiro eu queria te agradecer muito, o tempo, o papo, eu teria 200 mil perguntas para fazer aqui, mas não vai ficar três horas de conversa, aí não tem como, vamos para o time, eu queria que você falasse, o time ideal da sua vida, com quem você jogou, tá? É mais fácil, eu vi fulano, o Zico, o Pelé, não, tem que ser com quem você jogou, que é mais fácil. E depois eu quero querer que você elegesse os cinco diferentes, assim, os cinco fora de série mesmo, qualquer critério, pode ser liderança, pode ser obsessão, pode ser talento, pode ser resenha, pode ser qualquer coisa, mas primeiro de um a onze aí, por gentileza. De um a onze, impossível não falar o Buffon, como número um, é meu grande ídolo, minha grande referência no futebol, é o Buffon. Vou me colocar na lateral, porque aí eu abro espaço para a galera jogar na zaga, de um a onze na lateral, é... é... Chiellini e Kompany. Surpreendente. Lateral esquerdo, Marcelo, Casemiro, Luka Modric e De Bruyne. Uia, baita meio campo, hein? Cristiano, Neymar, Cristiano, Neymar e Benzema. Benzema, pô, baita time. E o treinador, eu entendi que é o Guardiola, né? O treinador é o Pepe, o treinador é o Pepe. É, e os cinco mais diferentes, assim, o Buffon vai estar no meio, né? Pelo que eu entendi, não tem como, ele vai estar em todo lugar sempre, né? É, o Buffon é meu, é o Buffon assim, é um cara que eu admirava tanto, tanto assim, já de longe, de ver, da história e tudo, mas depois que eu, que eu pude ter contato com ele, aqui na Juventus e trabalhar com ele diariamente, passou a ser meu, meu grande ídolo, assim, no futebol, a pessoa com quem eu me espelho, assim, no dia a dia, em como trabalha, em como é humilde, em como, em como tenta, como eu falei no início da entrevista, do bate-papo, levar essa vida normal, mesmo sendo um cara, incomparável no futebol, sabe? Então, muito mais por isso, assim, era um cara que, te dava muita, energia, sabe? Muita energia, muito vigor, muita, muita grinta, como se diz aqui na Itália, era um cara que, quando ele falava, quando ele, sabe, já tinha uma energia, uma aura diferente, assim, é meu grande ídolo, no futebol, assim, ele tá, com certeza, é o primeiro, o Cristiano, pela forma, pela forma, pela forma como, como ele sempre viveu a carreira dele, como sempre se cuidou, como uma verdadeira empresa pro, pro futebol, assim, acho que isso é uma coisa, que, que vai ser única, assim, na história do futebol, talvez, a forma como ele se cuidou, muito antes de todo mundo, porque hoje em dia é muito mais fácil, as pessoas têm muito mais informação, né, muito mais recursos, e ele já faz isso muito antes de todo mundo, desde sempre, e a carreira dele explica, explica, né, com números o porquê. E é de bom trato, né, o pessoal acha que ele é o robozão, mas é a maior resenha, né? É, não, é bacana, é bacana, porque eu pude trabalhar, a gente, né, trabalhou junto no Real Madrid, depois aqui na Juventus, sempre teve uma proximidade muito legal, assim, sabe, enfim, de, de, de companheirismo, de amizade, assim, é um cara, um cara, normal, mas augustiano, assim, digamos, então, assim, normal com um asterisco, digamos assim, né? Cara, faltam três. Eu vou falar um cara também que, eu preciso falar também de, o Edu Dracena, foi um cara que, lá no começo, foi um cara que, que foi muito um espelho, assim, também, em questões de liderança, em questões de intermediar um grupo, assim, que foi um cara que eu, que eu vi lá no começo, e aprendi bastante, cada um tem uma etapa, né? Então, ele é um cara que eu aprendi bastante lá no começo, e que me fez, me deu muito ensinamento. O Lúcio Gonzalez, no Porto, assim, era um cara que, também naquele, naquele momento ali no Porto, é um cara que eu aprendi muito, é um cara de altíssimo nível como pessoa, pra mim, esse é o grande, é o principal coisa, assim, é um altíssimo nível como pessoa, isso depois transferido pro esporte, pra poder lidar com o grupo e com pessoas, é, tem um potencial enorme. Falta um? Falta um. Poxa, falta um, é, deixa eu pensar um, dez segundos. Pode ser, mas vai ter tocado teu coração, tu já tem a resposta. Fernandinho. Fernandinho. Eu imaginei que você fosse falar dele mesmo. Fernandinho. Fernandinho é gigante, cara, Fernandinho é um cara gigante. nem tenho palavras pra falar do Fernandinho assim, a gente tinha uma amizade muito grande, um Master City, uma proximidade grande, um carinho, tem até hoje, a gente se fala vez ou outra, e ele é um cara de um patamar elevado, assim, sabe? Acho que ele foi, foi muito, muito julgado e muito massacrado de uma maneira que só o futebol pode fazer com as pessoas, assim, ele manteve uma, uma elegância, digamos assim, no lidar com tudo e, e, e se proteger, e proteger a família e ainda assim sair de uma forma categórica, digamos assim, com tanta, tanta bobagem, tanta coisa maldosa que foi falada a respeito dele, da família dele, é um cara que, que é respeito, na Inglaterra, ele é respeitadíssimo, no Master City, é respeitadíssimo tudo que ele já fez, o tanto de título que ele ganhou, assim, e, enfim, Fernandinho é um exemplo também pra mim. Fantástico. Danilão, obrigado, velho, valeu de verdade aí o papo, por mim, eu ficava aqui muito tempo, acho que você é um cara necessário no futebol, então, assim, que bom que a seleção tem você, que a Juventus tem você e que você topou aí conversar, trocar essa ideia um pouco, não é nem sobre futebol, é sobre a vida, no final das contas, o futebol é só uma forma da gente enxergar o mundo ali com uma bola no pé e tal, mas nos diz muito mais do que vitória, derrota e empate. Então, eu queria te agradecer mesmo, obrigado por tirar esse tempo, acabei passando um pouquinho do combinado, mas acho que valeu a pena, você me perdoa. Ah, valeu, Bruno, eu sou bom de papo também, como te falei, eu sou bom de papo e eu acho que a gente tem que ter mais disso, como eu falei no começo, humanizar muito mais as coisas, eu acho que é bem interessante trazer a visão dos jogadores que o pessoal se espelha, que o pessoal vê, vestindo a camisa da seleção brasileira, vestindo a camisa de grandes clubes, justamente para ter essa proximidade e fazer com que o ambiente fique um pouco mais leve e mais agradável, não para mim, mas para a geração que está vindo, que é uma geração de muito potencial e que se as coisas estiverem mais calmas, mais tranquilas, mais agradáveis, digamos assim, tem muito mais tranquilidade para executar, muito mais fácil fazer o Hendrick e essa molecada toda jogar bola e se divertir para caramba num ambiente onde existe mais respeito, entendeu? Onde existe mais profissionalismo, eu acho que é esse caminho que a gente tem que seguir. Fantástico. Beleza. Pois, brigadão. Galera, é isso. Papo com o Danilo, está aí para vocês curtirem, mostrando que é possível a gente conversar sobre futebol de maneira profunda, não deixa de ser bem-humorada e acho que ficam várias lições aqui. Beleza? É nóis, estamos juntos e um abraço. Até a próxima. Espero que o Danilo fale bem da gente aqui para abrir portas para um monte de gente. Daqui a pouco ele passa o Skype do Cristiano Ronaldo para a gente fazer uma entrevista com ele também. Valeu.